Pessoal bem-vindo a mais um vídeo do canal Eletro Bombas e Motores, sou o Vanduca, vou compartilhar o esquema desse motorzinho submerso de 1.5cv, o fabricante é a Volker, ou Volker. Já montei, desci o estator aqui na camisa, coloquei o rotor também, esse cabo estava praticamente bem estragado, aí eu recuperei ele com espaguete e termo retrátil, umas duas, três camadas, então preste atenção aqui na questão do cabo também, esse motor entrou água, então acabei retirando o cabo, fiz essa isolação com termo retrátil e coloquei esse silicone. Esse motor da Volker dá bastante problema aqui na emenda do cabo, na verdade quando vai conectar ele é muito folgado e acaba entrando água, não entra com pressão a borracha, como outros modelos, Leão e Barra, é muito folgado, então acaba retirando antes de fazer a emenda, colocando silicone. Então a queima do motor é entrada de água dentro, beleza? Vou para a louça aqui, mostra o esquema do motor e depois ele funcionando. Bom, deixa eu compartilhar aqui os dados de recubinamento, dados da placa, 1.5cv, 220v, 4.5cv, 8.5cv com pé de corrente, pacote 150 e link, e o capacitor de 50 microfases por 400v. O passo 6, 8, 10 e 12 é o passo de trabalho da bobina com 22 espiras em cada passo, feito com dois fios 21, auxiliar de passo 10 e 12, 44 espiras e 47 espiras, um fio 21 AWG. A ligação, pessoal, é a mesma aqui que o motor submerso da Ebara, monofásico, então o fabricante é Volker ou Wolker e o esquema de ligação é o mesmo que a Ebara. Bom, então deixa aquele like aí para nos ajudar, se o vídeo foi útil, se inscreva no canal e até a próxima. Valeu! Tchau! Tchau!